Olá, amigos dentistas! O meu nome é Katia Barria e estou aqui com a minha ajudante. Olá, eu sou a Sofia. E nós juntas vamos ensinar-vos a fazer uma experiência muito engraçada, em que vamos fazer plástico. Melhor ainda, vamos fazer o quê, Sofia? Dioplástico! Boa! Vamos a isso? Sim! Então, o que é que vamos precisar para esta experiência? Vamos precisar de 1 litro de leite. O leite é aquele que vocês têm em casa e que bebem todos os dias, não importa a marca. Eu tenho aqui 1 litro. Temos aqui uma taça. Esta é de vidro, mas se não tiverem também pode ser de plástico. E tenho aqui vinagre. Eu já coloquei o vinagre no copo, ou seja, para 1 litro de leite usamos. 1 copo de vinagre. Se vocês quiserem produzir menos quantidade de plástico, podem ajustar as quantidades do leite e do vinagre, mas na mesma proporção. Temos também aqui um pano. Isto é um pano normal, de cozinha ou de limpeza. Podem escolher um que tenham aí por casa. E temos aqui estes moldes. Eu, por exemplo, em casa, nós temos estes moldes para fazer bolos, biscoitos e bolachinhas. Só que se vocês não tiverem este, existe alguma alternativa? Existe! Podemos usar o Vida Praia. Exatamente! Vocês têm que olhar para as coisas que temos aqui e para as coisas que vocês têm em casa e podem ver aquilo que podem usar. Está bem? Então vamos começar a nossa experiência, certo? Sim! Vamos a isso! Então vamos começar. Temos aqui o leite e o que é que vai acontecer? O leite tem na sua constituição uma proteína que se chama caseína. E é com esta caseína que nós vamos fazer o plástico. Ou seja, quando nós adicionarmos o vinagre, que é um ácido, o nome do vinagre, para a lei do vinagre, também pode ser ácido acético. Quando nós adicionamos este ácido ao leite, vai fazer com que o leite se pare, fica uma parte que é o soro e outra que parece assim, uns flóculos, que é essa proteína, a caseína. E depois ela vai-se depositar para o fundo, aqui do jarro, e nós vamos filtrá-la. Então vamos a isso! Vou adicionar o copo de vinagre. Se vocês quiserem, podem usar uma colher, mas se começarem a reparar aqui, no fundo do jarro, já se começam a formar, assim, uns flocos muito estranhos. Vocês podem ver aí tudo a colher, começa a formar uns flocos. Fica assim, uns flocos muito estranhos. Aliás, não sei se vocês sabem, mas foi assim que no século XIX, começaram a inventar os primeiros botões, feitos com plástico produzidos a partir do leite. Hoje em dia não se usa tanto estes métodos, porque querem usar métodos que sejam mais rentáveis. Vamos começar, então, aqui a filtrar o leite. Ajuda-me a que isso fica. Pomos assim um pano, que vai servir como se fosse um corredor, e vamos começar a entornar o leite. Vocês conseguem ver bem? Agora, deixa-me levantar. Nós vamos fazendo isto aos bocadinhos, mas se vocês repararem, começa a sair aqui o soro, que é esta parte mais transparente do leite, e aqui no pano começa a ficar uma parte branca, que é esta proteína, a caseína. Vamos fazer isto até não termos líquido nenhum. Depois de escorrermos o líquido todo, o soro do leite, temos aqui no pano, como podem ver, fica toda a caseína aqui aglomerada. Parece quase uma plasticina. E o que nós vamos fazer agora? Podem fazer isto também para cima de um tabuleiro, para não sujarem a mesa ou as toalhas, mas fazem como quiserem, na bancada da cozinha, um dos dê mais jeito. E o que nós vamos fazer agora é tentar tirar aqui o máximo, recuperar o máximo que ficou agarrado ao pano. Isso cheira muito mal, não é, Sofia? Sim. Não estranhe. Então, temos que ter para o nariz. Podem ver aqui o pano. E agora vamos amassar, certo? Vamos fazer como se fosse amassas. Vamos agora amassar mesmo como se fosse plasticina, como vocês fazem em casa. E depois vamos usar os moldes para fazer as peças de plástico. Deixas-me juntar agora? Olha, aqui tem uma bola. Dividi a massa em dois. Fica um para mim e outro para a Sofia, certo? Nós estamos a fazer exatamente o que fazemos com o rolo de plasticina. Estamos a amassar. E agora eu vou escolher um molde. Eu vou escolher aqui a estrela. E tu vais fazer qual? Este. A Sofia vai fazer um hipopótamo e eu vou fazer uma estrela. O que eu vou fazer? Eu vou calcar a massa cá para dentro. Estão a conseguir? Está aqui bem escalmadinha. Tiramos o excesso. Está ótimo. E o resto podemos guardar para fazer outras formas, ok? Entretanto, nós já que pusemos aqui o plástico dentro das formas, isto agora vai ficar a secar de um dia para o outro. Mas como nós queremos que vocês vejam o resultado final, eu já tenho aqui um que fizemos ontem, certo Sofia? Sim. E agora com este plástico, vocês podem ver, parece uma espécie de uma plasticina e tudo. Com este plástico, vocês agora podem fazer o que quiserem. Podem furar com um palito e passar um fio e pendurar na árvore natal, por exemplo. E podem pintar, que é aquilo que nós vamos fazer agora. Espero que tenham gostado da nossa experiência. Vejam e façam estas e as outras experiências do ITQB. Eu sou a Cátia. Eu sou a Sofia. Um beijinho e até à próxima. Adeus.